Salmo número 4 Davi ora a Deus na sua angústia Salmo de Davi para o cantor Mor sobre Neginote Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça Na angústia me deste largueza Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele Perturbai-vos e não pequeis Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor Muitos dizem Quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto Puseste alegria no meu coração Mais do que no tempo em que se multiplicavam O seu trigo e o seu vinho Em paz também me deitarei e dormirei Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança Puseste alegria no meu coração 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 Puseste alegria no meu coração